Já ouvi falar, senhor. Uma pessoa de antiguidade, já de muitos anos. Já vem história de mim. Antes de mim já teve a história dela, né? Da Candelária. Só que como eu passei a maioria no interior, trabalhando no interior, quando eu cheguei aqui não teve a história dela completa, porque eu vivi mais no interior. Quem é ela? O que faz? Agora no momento eu não sei o que ela faz no momento. Porque, como eu falei pro senhor, eu não estou desinformado porque eu morei muito no interior. Então, eu não sei. Só ouvi, como eu falei pro senhor, ouvi falar, mas não tenho totalmente conhecimento do que ela fazia ou faz. No momento eu não sei.